Música Meu irmão, eu vou anotar Não sei se você tem caneta e papel aí Para você aprender Nemias capítulo 9 Esdras capítulo 9 Daniel capítulo 9 Nemias capítulo 1 João capítulo 17 Anota aí Você nunca mais vai orar igual antes Depois que você ler esses capítulos Você vai ver que coisa linda Você vai querer imprimir essas orações Colocar ela na internet Pôr ela na cabeceira da cama Aquilo é oração Aí você encerra com a oração de Cristo Você fala, eu quero orar igual a esse homem Eu quero orar igual a esse Jesus Ele é meu modelo Ele é meu senhor Meu ídolo Ele é o cara Eu vou dar igual a ele É assim que se recebe poder É assim Acordando de madrugada Ah, vou te dar uma dica Acorda ali para as quatro da manhã Vai até as seis Rasga Pede poder Pede a unção Mas vai orando Transpirando Doendo o joelho Clama até que o céu não resista E não suporte Te dê Te confira Poder Você diz Eu sou um crente seco Frio Vazio Eu sou incrédulo Senhor Me enche Senhor Me inflama Senhor Me capacita Então virá o poder Gente que diz assim Eu estou cansado Dessa vidinha de pecado Cansado Do meu louvor Ser seco Da minha pregação Ser horrorosa Cansado Meu dedo Ser capenga Carnal Eu quero um chão Eu quero poder Eu quero dons Eu quero frutos Eu quero a glória Você vai receber meu irmão Mas para isso Tem que ter sangue Nos joelhos Dias e noites Ininterruptos Acompanhados de jejum Jejuns e orações De madrugada De noite De dia De manhã Daniel orava Três vezes ao dia Jesus na madrugada Toda João diz Um mundo espiritual Tomado por violência E só os que se esforçam Se apoderam dele Só os que pagam preço Crente mole Frágil Devagar Não vai ter poder Então vai ter que inventar Fogo estranho Vai ter que inventar Tom Vai ter que rodar Porque ele está enganando A si próprio Não tem poder O poder só vem Com um crente De carros Magro De tanto jejuar Olho cheio de olheira De passar madrugada Orando Gente que deixa A televisão Que deixa as amizades Os bares Em lanche Para ir para o monte Para ir para o quarto Para ficar sós com Deus Porque querem Cubatão na mão dele Querem almas Querem os demônios Querem trazer o avivamento Nessa cidade Só virá com oração Só virá com choro Só virá com clamor E Elias Não foi enfrentar Os profetas Não cumpriu O índice Sem primeiro Receber o azeite O óleo O poder sobrenatural É dobrar o joelho Fala Eu não levanto daqui Eu não levanto Está doendo as costas O joelho A junta Cãibra Torcicolo Não saio Igual Jacó Enquanto o céu Não abre Enquanto o milagre Não brotar Eu não saio daqui É uma vergonha Ter cinquenta milhões De evangélicos No Brasil E o Brasil Cessa a podridão Que ele é Se eu já ouviu falar De Leonard Haven Hill Procura saber desse homem Compre os livros dele Ele dá uma declaração Dessa Se os crentes da América Estados Unidos Vivessem como cristãos De verdade Só por um dia A América seria transformada Se cinquenta milhões De brasileiros Cristãos Vivessem como cristãos Verdadeiros Um dia O Brasil também Seria mudado Mas não precisamos De cinquenta milhões Quem mudou Igreja de Atos Cento e vinte Aqui tem quase isso Só vocês Podem mudar O povo quer Reteté Bagunça Albaoba Ficar Prostituir Mas seja você Diferente Diz Eu vou marcar Essa geração Eu vou ser um missionário Eu vou ser um profeta Um apóstolo Eu vou me santificar Eu vou fugir Das paixões Da carne Eu vou para os montes Para os vales Para os jejum Até que essa cidade Se dobre Diante de Jesus Deus Eu vou ser um